Bom dia, tarde e noite pessoas, gravando aqui Jacobesse também, mais uma aula aqui, 2B Laerte Ramos, Confúcio né, Letiva. Só colocar aqui uma coisa, tava no vídeo da BBC, mas só jogar a frase certa aqui na aula de hoje né, Confúcio, Confúcio, Confúcio. Confúcio, Confúcio. Ficar o som também. Só ver em que frase que eu parei também aqui. Frase gigantesca. É, acho que já tinha ido. A próxima. A próxima é curta. Bora lá então. Ops, tá errado. Então eu vou cortar aqui a câmera né, cortar e trazer o compartilhamento de tela e começar a falar das frases de Confúcio. Uma ou duas, três, três. Confúcio dá três frases, depende do tamanho né, porque tem umas frases que são gigantes. Sêneca tem umas frases bem mais curtas. Confúcio não, Confúcio não é umas frases bem elaboradas né. E aí, conforme ela é mais elaborada, maior, também exige maior interpretação, maior ênfase, maior debate, maior foco né. Então bora lá. Vou cortar aqui as coisas pra começar a conversar com vocês adequadamente. Ah, tô morrendo de sono. Qualquer coisa aí pergunta no chat, tá? A gente vai conversando. Só se você estiver online no caso. Frase do dia. Começando com essa frase aqui. É a seguinte. Vou beber água antes de falar também. Ah, um dia difícil pra dar aula, eu não tô com vontade de dar aula também. Mas então, é a frase seguinte. Essa frase aqui ó. Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cabe duas covas. Eu concordo com a frase, mas eu não sei se foi ela dita pelo Confúcio. Como eu falei, às vezes essas frases ditas aqui, elas tem uma tradução né, de um cara que eu não conheço. Não sei se ele falou isso mesmo, mas eu acho que combina com Confúcio essa frase. Mas ela não combina só com Confúcio. É uma frase muito genérica. Então, qualquer tipo de intelectual, pode ter dito ela. No caso da fonte, é sempre isso. Sêneca eu questiono menos as fontes. No Confúcio eu questiono mais. Porque normalmente historiografia de orientalismo, de filosofia oriental, de religião oriental, entre outras coisas. Acontece muito de ter pluralidade de autor. Autor, ele é uma... Eles falam o seguinte. Eles pegam assim uma tradução filosófica. E os autores, eles não assinam as obras. A tradução filosófica de várias pessoas compõe a progressão, pode dizer assim, da obra. Então, tem muito sistema de filosofia oriental que é sistema coletivo. Eles são menos egóicos. E nisso, também acontece de frases de outras pessoas, ou de outros autores, serem dadas como de um autor ou outro. Então, fica uma ambiguidade. Qual é a origem da frase? Qual é a origem da fala? No caso de Confúcio é um pouco mais certo. Confúcio é muito, mas muito importante, muito essencial, muito pilar na China. É o filósofo mais importante, pode dizer assim, da China antiga. E pai de um monte... Tipo, ele é tipo o cara que... Tipo, Platão, assim. Tipo, não era Platão, não. Tipo, Aristóteles. Não, Aristóteles também não. Sócrates. Tipo, Sócrates pro Ocidente, sabe? Sócrates, aquele cara que originou todo um pensamento estruturado em questionamento e blá blá blá. Fez debate, não sei o que lá. E criou uma escola de filosofia. Confúcio, entre aspas, faz isso também. Porque Confúcio tem muitos contemporâneos que debatem junto com ele. Então, é uma coisa um pouco menos, também, ponto de fuga, pode dizer assim. No entanto, voltando pra origem da frase, essa frase não parece só uma coisa que Confúcio diria. Parece uma coisa que várias pessoas diriam. Mas a frase é legal, a frase é bacana. Vamos debater ela em si, né? Então, ela tá dizendo o quê? Ela diz que você, aquele que está embarcando, o agente, o indivíduo, o cara que está tomando como destino, como progressão de futuro, uma jornada, um percurso, uma construção. Uma construção que tem uma característica muito pontual, a característica de vingar, a característica de agredir o outro em resposta a alguma coisa que você sofreu anteriormente. É vingança. Não é gratuito, é responsivo. E nesse sentido, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que, se caso você, o indivíduo que se sente ofendido, que se sente ameaçado, que se sente humilhado, e nisso você busca redenção pela violência, redenção pela agressão do agressor, né? Pela destruição do agressor, no caso? Usando uma força poderosa o suficiente para conseguir efetivar um ato de redenção. Um ato de, digamos, ajuste de contas, entre aspas, ajuste de contas, pode dizer assim. Então, antes que você embarque nessa jornada de ajustar as contas e de agredir o outro que te agrediu inicialmente, ele sugere que você cave duas covas. Implica que a vingança, normalmente, é uma vingança ao extremo. Ela vai vingar no sentido de aniquilar a vida daquele que está sofrendo a agressão e que, por tabela, também participou e agrediu inicialmente. Então, quem é esse cara que te violentou, que te agrediu, que te machucou, que te, pode dizer assim, humilhou, ou que não matou você, é claro que você não matou ele, né? Quer dizer, pode ter matado alguém, né? Da sua família, pode, por exemplo, ter matado seu irmão, matado sua mãe, matado seu pai, matado seu filho, matado alguém. Então, sim, ele pode ser um ato brutal, grotesco, impiedoso, insano, de uma humanidade travestida de bestialidade. Pode? Pode, pode sim. Então, aquele que é o agressor, ele pode ter cometido um ato, o agressor primário, no caso, né? Pode ter cometido um ato imperdoável, impugnável. O cara pode ser um estuprador, o cara pode ser um pedófilo, o cara pode ser um assassino, o cara pode ser um torturador, o cara pode ser um rei genocida, o cara pode ser N coisas. Mas a frase, ela tem essa sabedoria de que não quer dizer que você vai morrer fisicamente ao efetivar a vingança, tá? A vingança, sim, vai cumprir com o seu papel. O papel da vingança é competência, eficiência e execução. E a palavra execução no sentido pleno, você vai executar a vingança. Executar a vingança sobre um ser humano e, em parte, também executar o ser humano ao se vingar. Quando você executa, tem N modos de execução. Você pode executar lenta, rapidamente, médio, não sei. Você escolhe como você vai efetivar esse ponto. Mas o ponto é, já que você vai embarcar nesse caminho, nessa jornada, e você vai, com coragem, ou com ímpeto, ou com plena consciência, efetivar o ato vingativo, e esse ato vingativo vai aniquilar o oponente, o inimigo, aquele que era antes um agressor e agora é uma vítima, e sim, é uma vítima da vingança, esse indivíduo vai estar morto, teoricamente. Morto ou, ao menos, o extremo mais próximo disso. Como incapacitado, sequelado, humilhado ou mutilado, pode ser uma mutilação, mas você vai se vingar. Só que essa vingança é uma vingança que mata a alma e envenena, como falaria o Senhor Madruga. Então, você cava duas covas, porque o indivíduo que vinga, ele também está cometendo violência, ele também está perdendo a humanidade, ele também está, em grande parte, se tornando um igual à pessoa a quem ele está agredindo, à pessoa de quem ele está se vingando. Ele iguala, ele iguala, literalmente iguala, ele normativiza, normaliza, horizontaliza. Então, temos dois assassinos, temos dois humanos destrutivos, temos dois monstros, e você perde a humanidade. Então, esse é o ato. A vingança, ela não apenas mata a alma e envenena, ela te torna alguém equivalente àquele que você está efetivando a vingança, o ato de vingança. E é uma coisa interessante de se pensar. Por exemplo, não cavar covas porque morte como resultado final, mas parece que você foi traído pela sua esposa. O que você vai fazer? Vingar-se dela? Como é que você vai vingar-se dela? Querendo que ela sofra dor, né? A dor que você sofreu, você quer causar nela. A mesma equivalente ou até superior que você sofreu. Como é que você vai se vingar dela? Tirando os filhos dela? Abandonando, assim, pegando a guarda deles? E excluindo ela da vida deles? Ou traindo ela com várias mulheres? Se você é um chifrudo, no caso. Ou, sei lá, é... Não sei, cara. Várias possibilidades aí. Mas o ato de se vingar não é um ato passional? Um ato de olho por olho, dente por dente? Um ato de... Eu me sinto merecedor de uma justiça? Entre aspas, essa justiça é eu me tornar o criminoso? Não é um tanto incoerente você se tornar o criminoso para efetivar a justiça? Essa é a pergunta, né? Então, eu meio que concordo, cara. Não vai trazer de volta o orgulho. Se você foi traído, não vai trazer de volta a confiança. Se você foi... Perdeu um parente, ou foi agredido, ou humilhado, não vai trazer de volta, sabe? Então, tem outros modos de você seguir a vida, seguir em frente. Modos menos... Monstruosos. Aí você vai se sentir justificado, engrandecido, empoderado, porque você foi lá e efetivou a sua vingança. A sua vingança tem um gosto doce, poderoso, um gosto intenso. E só isso. E você cava duas covas. Porque cavar duas covas, nesse sentido metafórico, é que você é um monstro. E você nunca se purifica. Então, você tomou ação, tomou vontade, por livre e espontânea escolha, de construir um destino. Aí que dá o ponto. O vingador, ele é perdoado? O justiceiro é perdoado? O indivíduo que agride o outro, porque o outro é culpado, a primeira instância é culpada, esse indivíduo de segunda instância, ele é entendido como inocente? Na sociedade punitivista brasileira, em grande parte, sim. Matar bandido é justiça. Bandido bom é bandido morto. Aquele que causou o mal inicial merece a punição. Sabe quem são essas pessoas? Vingadores, justiceiros. Quem fala isso é equivalente à pessoa que cometeu o crime. Está, além de ser equivalente, está criando um ambiente social que justifica que aquele crime tenha acontecido. Porque ele meio que dá combustível para pessoas que cometem crimes. Você é parte do problema. Você é parte da corrupção da sociedade. Você é violento. Você é destrutivo. Você é desumano. E nisso, você já cavou a cova faz muito tempo. Já está enterrado até o pescoço. Ou até mais que o pescoço, você está a sete palmos de profundidade. Porque você é uma pessoa, nesse sentido, extremamente moralista, extremamente utópico, extremamente humanista. Você é decadente. Você já é a corrupção na existência humana, na sociedade humana. Já é parte de toda a cadeia de violência. Você é violento. Você é vingativo. Você é um justiceiro. Então, a priori, mesmo o outro ainda não tendo efetivado o ato desumano dele, se você tem essa mentalidade de que o crime deve ser punido com um monte de ferro, deve ser punido com um ato de pura aniquilação, sem a ausência de diálogo, de pura estirpe da vida do outro, estirpe com requintes de agressão mesmo. Não é requintes pacificados. É você ir lá e arrebentar com a pessoa. Às vezes com, sei lá, apedrejamento. Acontece muito linchamento, né? Linchamento direto, forcamento, por vezes tortura, entre inúmeras outras coisas. Então, essa jornada a qual você embarcou já de primeira, mesmo você não sendo um criminoso ativo, você já é um vingador. Um vingador no sentido da palavra mesmo, não no sentido da série de vingadores, né? Que daí tem umas conotações mais heróicas e tal. Que estranho também, mas enfim. Você é um vingador. Você é um vingador. E ser um vingador é estar na cova. É isso, entendeu? Ser um vingador é estar na cova. Aí você me pergunta, mas então eu sou passível? Eu aceito a violência? Eu aceito a destruição do outro sobre mim? Eu aceito todo tipo de humilhação ou agressão a qual eu sou impotente e indefeso? Resposta, não. Você não vai aceitar isso. Você vai ter um órgão regulativo, entendido como monopólio da violência, entendido como guarda nacional, como polícia, como exército, que tem a profissão de ser um agente da paz. do cara que faz a manutenção e a gerência da ordem social. Esse cara, ele não é um vingador. Ele não tem interesse. Ele não está vinculado de interesse. Ele não tem vínculo de interesse. Ele está exercendo a sua profissão, exercendo a sua função na sociedade. Então, nesse sentido, ele tem liberdade de carta branca para, sim, exercer a violência sem ser vingativa. exercer a violência no sentido de matar pessoas também, tá? Então, esse cara, ele é como se fosse um robô. Uma engrenagem, um antivírus, que visa purificar e regular as relações sociais internas da sociedade coletiva. Surreal, eu sei. Mas esse indivíduo, ele está, entre aspas, acima da lei. Entre aspas, acima da lei. E aí você me pergunta, mas isso não distorce a cabeça da pessoa? Não joga ela numa espiral de arrogância, de empoderamento, de pensar que ele é o topo de hierarquia, que ele é o cara correto, que os outros são errados? Pode acontecer, cara. Tem que ter um baita de um treinamento, um baita de uma metodologia de ensino, um baita de uma regulamentação, uma cultura não agressiva, tipo as kobans no Japão, que são policiais armados, que fazem a gerência das vidas, das aldeias, os bairros, as cidades, os kobans, né? Os kobans, elas são um pau-mandado da Yakuza, em parte também, então tem coisas mais complicadas ali, mas os kobans, que são os policiais, eles são guardas, eles não são militarizados. E se a força for militarizada, ela pode prender uma pessoa e jogar para um sistema judiciário que vai fazer o quê? Uma imparcialidade de julgamento, analisando fatos, analisando circunstâncias, computando provas para fazer de fato um julgamento neutro, e essa neutralidade jurídica, entre aspas, vai punir adequadamente o criminoso? Isso não vai ser vingança, isso vai ser justiça? Entendido como cega e balanceada? Cega com a venda e balanceada e punitiva, porque vai efetivar a justiça? Sim, a lógica é essa. A lógica é essa. Então, se você fizer um acerto de contas com as próprias mãos, você é um monstro, você é equivalente àquele que você está agredindo. Se você fizer um acerto de contas junto dos meios adequados, jurídicos, policialescos, de leis e outras coisas, aí, nesse sentido, a vingança não existe. Existe. Não existe acerto de contas, existe a adequada punição para um crime que lesou a sua vida, a sua existência. Esse é o ponto. Então, matar estuprador, matar pedófilo, não resolve o problema. Ele apenas diz que o problema está enraizado na sociedade, porque aquele que matou, aquele que agrediu, faz parte do problema. E na teoria jurídica, utópica, social-moralista, de sim, moral, um tanto quanto é legalista e tal, que fazem as leis, das regras de conduta e tal, nesse tipo de âmbito filosófico, teórico, a justiça nasce como preceito de aplicação neutra. E aquele que foi linchado ou assassinado é adequadamente, com todos os meios defensivos, as circunstâncias, os atenuantes, as complexidades, julgado, deveria, pelo menos, ser, no Brasil a lei é toda torta, a gente sabe que o judiciário é corrompido, a gente sabe que a polícia é corrompida, a gente sabe que aqui não existe outra coisa que não violência nas instituições. Num país ideal, onde as instituições funcionem perfeitamente, digamos, Estados Unidos, entre aspas, Estados Unidos funciona mais ou menos, mas num país que realmente funcione perfeitamente, sei lá, não tenho a mínima ideia, na Coreia, na Coreia, talvez no Japão, um país europeu, ali nórdico, os países europeus em geral, talvez, os europeus não do leste europeu, os europeus mais democráticos, a China nem lascando, Cuba não sei como é que funciona, enfim, alguns países ali que a justiça meio que faz sentido, no Brasil não faz, tá, o Brasil é para a área social, para a área mundial. Nesse ponto, a vingança não existe, nesses países aí mais esclarecidos, né, nem países como o Brasil, México, Colômbia, a Venezuela, a China, em grande parte os gringos americanos também, os norte-americanos, é vingativo, cara, a corte judiciária é toda enviesada, é racista, é preconceituosa, ela tem argumentos diferenciados, ela vê perspectivas diferenciadas, analisa sem nenhum tipo de norte definido, assim, como, sei lá, adequado, né, embora tenha todo o esquema de casos anteriores que você vai lá e analisa e faz uma petição para reabrir o caso, para reavaliar o caso, para... Tem esses esquemas da jurisprudência do direito que tem várias instâncias que você recorre às instâncias, consegue outro julgamento e blá blá blá, até se encontrar o julgamento final que define a causa final e aí é a última instância onde a prisão é inevitável e a culpa é inevitável ou inocência inevitável, um dos dois. Mas se você tem, por exemplo, uma situação onde o assassino tem esquizofrenia, onde o assassino é bipolar, onde o assassino sofreu estupro quando era criança, tem atenuantes, então a pena é atenuada. Um justiceiro, um vingativo ignoraria essas coisas. Você ia pegar uma espada, pegar um porrete, pegar um facão, pegar uma enxada, pegar uma foice, amacetar o cara, uma corda, uma corda, enfarcar o cara, o cara é esquizofrênico, foda-se, os caras é bipolar, o cara sofreu abuso, foi estuprado, o cara é insano, não tem capacidade de fazer as coisas por si mesmo, não estou nem aí, ele matou o cara ali ou estuprou alguém e ponto final, não tem essa não, eu vou decidir a justiça, sem lei, sem nada, olho por olho, dedo por dente, você é monstro, entendeu? As circunstâncias têm peso, as circunstâncias sempre têm peso, circunstâncias são eventos, eventos que são estruturados, eventos que têm motivos, que acontecem, por vezes eventos acidentais, vai ver que é autodefesa, eu mesmo já cometi alguns erros por instinto, por cabeça quente, por tempo de pensar e você simplesmente age no reflexo, o reflexo é grosseiro, o reflexo é violento, isso é tão queimar roupa que não tem tempo de nada, e o negócio vira uma bola de neve e é isso, entendeu? É uma coisa grotesca e você tem que se desculpar e assumir que errou e se tomar a merce da lei, da justiça ali que tem que ser feita porque você vacilou. Eu, direto, hoje mesmo, quando eu estava falando para outra sala, eu fiz bosta para caramba hoje. Uma baita cagada hoje, não vou me repetir aqui, mas eu fiz uma cagada do caramba hoje. E tinha uma circunstância, um momento, um timing, uma situação, um contexto de passado, de momento, de rancor, de emoção, que me levou a perder a cabeça. Mas não foi uma perda de cabeça violenta, nem nada, foi um momento de dois, três segundos, não foi uma gritar, nem nada, foi instinto puro, foi reação mecânica, na minha parte. E eu percebi isso dois, três segundos depois que eu fiz, daí eu, puta, fiz bosta. Eu percebi na hora que eu fiz bosta, mas foi muito, putz, eu me senti, me senti meio que, contra a parede, eu acabei reagindo e depois eu causei uma reação na reação que eu causei. Eu fiz um efeito e esse efeito causou uma reação e essa reação voltou contra mim. Normal, assim. Então, sim, você tem que tomar cuidado. Não foi por vingança, nesse caso, foi por instinto, mas é... a ideia é que tem um contexto, o contexto diz muito sobre o resultado. O resultado tem todo um vínculo de aplicação, de manifestação, de consolidação da realidade. E a vingança em si é só uma realidade crua, nua e brutal. É uma monstruosidade validada pelo indivíduo que comete a monstruosidade e, por vezes, pela sociedade que acha que a monstruosidade é a lei. É tipo aquele Velho Oeste norte-americano onde era terra sem lei, era a anarquia. Onde você ia lá, genocidava a galera, estuprava a galera e o xerife tentava fazer lei, mas talvez não conseguisse. E o xerife também, por vezes, era criminoso, ou um ex-criminoso e matou um monte de gente. E era aquele negócio de ah, eu puxei o gatilho primeiro porque eu tô armado. Isso foi autodefesa, isso foi assassinato. Tem muito disso no Velho Oeste, cara. O negócio era agressivíssimo. Era uma terra onde eu não tinha estrutura social. Não tinha força policial. Tinha ali os cargos públicos improvisados, que eram os xerifes, os subxerifes e outras coisas que faziam a regulação de uma sociedade miserável, em plena explosão, onde territórios indígenas eram roubados, onde mexicanos eram desempossados da sua terra natal, onde tinha muita violência agrícola, violência pecuarista, violência das mais diversas, de pessoas sem lei mesmo, gangues, bandoleiros, ladrões de banco, entre outras coisas. Era uma época, assim, que é de cinema, né? Registro cinematográfico, né? E também registro histórico, claro, né? É uma época diferenciada, tá ligado? E é uma época brutal. Você nunca sabe se você tá vivo, se vai ter um tiroteio na sociedade e você vai ver uma bala perdida. É que nem o Rio de Janeiro hoje em dia. Entendeu? É vingativo. A polícia vai lá e vinga um policial morto. Aí os bandidos vingam os bandidos mortos. A sociedade fica puta com os dois lados e quer vingança também. E é sangue por sangue, dente por dente, olho por olho, tudo por tudo. É isso, cara. É brutalíssimo. É sociedade bestial. E essa frase do Confuso é isso. Ela só denota isso. Se você vai embarcar nessa jornada, meu filho, se prepara, porque você é monstro, cara. Você cava duas covas aí. Não importa se vai morrer ou não, cara, você é um monstro. E é isso. Você vai viver até o fim da sua vida como um monstro. monstruosidade. Eu tenho até um caso familiar disso, meu. O avô mato minha avó, meu. Ele era considerado um monstro na família. Não era vingança, vingança, vingança. Foi um negócio escroto ali que ele esfaqueou ela várias vezes e tal. Ela estava grávida mesmo. Peculiaridades outras, complexidades outras. Foi preso, comprou a pena, foi julgado, saiu da pena e era o cara, mano. Foi da mãe, né? Fazer o quê? Bater no meu avô? Vou socar no meu avô? Nem conheci minha avó, nem conheci. Meu avô conheci, mas foi por pouco tempo. Depois ele morreu e tá cardíaco. Mas, velho, ninguém se ela não abencar o cara. Ele é assassino da mãe da minha mãe, mano. Você olha pro cara, o cara matou a facada, não é, mano? Conheci o cara. O único avô que eu conheci. O único avô que eu conheci. Os de pais morreram antes de eu nascer. A minha avó, obviamente, foi assassinada por ele. Ela estaria viva se ela não tivesse sido assassinada. Ela é uma pessoa bem resistente bem assim daquelas tipo de pessoa que vive bastante, tá ligado? Incrível que pareça os voos do meu pai, né? É que meu pai era, ele teve muito velho. E os voos, né, da parte do meu pai viveram bastante. Um caiu de cavalo e acabou tendo uma fratura ali. Aí deu ruim. E a mãe dele, eu não lembro quanto seu direito com a mãe dele. Aí tinha a madrasta dele com a mocinha interessante também. Uma mocinha. Uma senhora interessante e tal. Acho que era a Madalena na dela. E os esquemas assim da família do meu pai. Mas eu não conheci direito. Eles me falaram, meu pai é extremamente desconhecido assim. Mas da minha mãe eu conheci melhor. E nesse meu avô ali, que não era vingança nem nada. Ninguém matou ele, ninguém cumpriu a vingança, mas ele sofreu, entre aspas, a justiça. Foi preso ali um tempo. Não sei quantos anos, 15 anos, não sei. Saiu. Eu não sei quantos anos foi. Eu não tenho uma ideia. Mas deve ter sido ali uns 10 anos. Pois não sei como é que funciona o negócio. Não perguntei a minha mãe também. Mas enfim, o cara era um pessoal mal vista, entendeu? Porque ele era um monstro. Monstro por quê? Porque cometeu um erro grotesco. Mas monstros são seres humanos? É a pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Enfim. Se você era um ser humano antes e se tornou um monstro depois, você deixa de ser humano? Não. Você continua sendo um ser humano, porque seres humanos é uma característica eterna que está junto a você. Você ganha um rótulo novo. É que nem você passar no vestibular e virar médico. Você é um ser humano e médico. Se você é um ser humano e mata alguém, você é um ser humano e monstro. Esse rótulo fica em você eternamente? É complicado. Talvez não. Porque você pode se redimir, por exemplo. Aí você explica, olha, matei por tal situação, tal contexto, levei minha pena, comprei minha pena, agora estou redimido, me reformulei, sou uma nova pessoa, vou voltar para a sociedade. Então, a minha monstruosidade diminui. Eu me torno uma boa pessoa. Então, monstruosidade não é um rótulo definitivo. Então, você pode ser monstruoso por um momento que dura ali no ato e perdure por alguns anos pelo julgamento, pela tomada de consciência e a reabilitação. Quando você é reabilitado, você pode perder a monstruosidade. Então, assim, aquele que comete vingança ou aquele que agride por motivo primário, que é o primeiro a cometer a violência, essa pessoa é monstruosa em um momento. Ela pode deixar de ser monstruosa depois de vários tempos de redimir. De redimir tem que ter culpa, tem que ter punição, tem que lavar a roupa suja. Alguém que mata alguém e nunca se redime, pode se redimir com Deus, com a sua psicologia, nunca mais matar ninguém, virar padre, sei lá, pode sem a justiça ser efetivada. Tem vezes que acontece, você pega assim um cara que é tipo, vou dar um exemplo aqui, o vilã de Saga que é um mangá, o Thorfinn, que é o protagonista do vilã de Saga, ele matou geral assim, ele era um guerreiro, ele ia na guerra e ele matava total assim, literalmente, ele varria o chão com os inimigos, matou um monte de gente, só que depois ele se redimiu, nunca foi preso, nunca foi julgado, nunca foi punido, ele era o vencedor ali das guerras vikings, porque é uma guerra vikings, mas o Thorfinn, ele chega e fala, cara, eu sou pacifista, nunca mais vou matar ninguém, eu quero redimir, sabe aquela metáfora da teia de aranha? Quando o cara comete um pecado e vai para o inferno budista, um inferno lá do, da religião budista, aí o Buda, acho que é o Buda, lança uma teia de aranha, porque na vida do cara que é criminoso, ele salvou uma aranha, ele vem a salvar uma aranha, e essa aranha, ela é uma, digamos, um ato de bondade e pureza do indivíduo que era um monstro, e aí essa teia serve para buscar ele do inferno e trazer ele de novo para a vida, digamos, para o mundo mais neutro, assim, virar um fantasma, não no paraíso, mas alguém que não vai ficar no inferno, pelo menos, né? Só que aí tem duas coisas que podem acontecer, as vítimas dessa pessoa agarrarem os pés deles e puxarem ele para baixo e a teia arrebentar, ou ele chutar as vítimas dele com os pés para tentar manter escalar a teia, ou, não sei, aí que é a metáfora, a metáfora é um tanto ambígua, esse cara que está buscando a teia de aranha para subir para o paraíso, ele meio que bate e maceta as pessoas que estão embaixo que também buscam salvação e nessa teia arrebenta, quando a teia arrebenta ele volta para o inferno, porque ele foi, ele perdeu a benção, ele perdeu a pureza, ele perdeu a gentileza, a gentileza inicial dele com a aranha, foi corrompida pela vingança ou pela sobrevivência, pelo egoísmo dele em relação a querer ser libertado e ascender novamente para uma situação melhor, e nisso ele é condenado ao inferno novamente, no caso do Thorfinn, ele não faz isso, ele não chuta os cadáveres, ele abraça os cadáveres, ele leva todo mundo para cima junto com ele, ele leva a culpa junto com ele, ele se redime da culpa sem negar a culpa, ele aceita as vítimas que ele causou, ele se redime em vida, e sim, ele deixa de ser um monstro, esse é o exemplo mais clássico de ele deixa de ser um monstro, ele se torna um ser humano, no sentido mais pleno, ele já era um ser humano, mas ele se reumaniza, ele influxa a humanidade, pode dizer assim, ele influxa a humanidade e fica mais humano ainda, então esse é o arco do Thorfinn, do Vinland Saga, no caso de Berzac, por exemplo, que tem o Guts, o Guts faz o arco de tragédia, que ele tem uma situação ali, ele é obrigado a matar pessoas, e obrigado a se tornar um criminoso, um monstro, e ele é um monstro de braço aberto, ele vai ser um monstro para a vida inteira, ele é o guerreiro que vai cortar as pessoas no meio, e é isso aí, mano, e eu tenho que fazer isso, assim, é inevitável, o Guts é isso, o Guts é o cara trágico, o herói, o herói em tránsito, né, é o cara trágico, não tem o que fazer, é fatalista, o cara está na roça, ele vai matar, e ponto final, entendeu, ele vai abrir pessoa em dois, vai matar pais, mães, filhos, ele vai matar, porque tem que matar, mano, é foda isso, a frase me deixa muito triste, cara, essa frase, do antigo, na anterior, fico muito mordido com isso, porque me dói, sabe, me dói bastante, mas indo para a próxima agora, com uma frase curta também, sorte, né, é a seguinte frase, terminando aquela lá da vingança e tal, e precisa cavar duas covas, é uma frase bacana pra caramba, mas, vamos seguir em frente, para ter mais, pelo menos duas frases nessa aula, essa frase da vez, a segunda frase é a seguinte, não imponha aos outros, o que você mesmo não deseja, que é uma frase recorrente, acho que já falou disso em algum momento, em Confúcio, não deseja ao outro, aquilo que você não deseja para si mesmo, e aqui é uma reformulação, não imponha aos outros, então tem um outro, não é desejo, sabe, é expectativa, aqui é força mesmo, porque você tem, poder, poder, então, não imponha aos outros, o que que é impor? Impor é obrigá-los, impor é coagí-los, impor é, doutriná-los, controlá-los, é, fazê-los se submeter à sua vontade, então, por exemplo, ah, eu não quero passar fome, então eu não vou impor fome a outra pessoa, eu não quero passar frio, então eu não vou impor frio a outra pessoa, eu não quero ser privado da minha liberdade, então eu não vou privar a liberdade de outra pessoa, e nisso eu cometo, um equívoco brutal, porque eu já fiz isso, eu sou um hipócrita, eu já impus aos outros coisas que eu não queria que fizessem a mim mesmo, que eu não desejava a mim mesmo, que eu não queria que fizessem comigo, há tempo inteiro esse conflito, cara, é sempre difícil, cara, eu sempre estou nesse conflito, porque eu tenho o poder, eu tenho que exercer o poder, eu tenho que exercer a autoridade, eu tenho que exercer a identidade, principalmente como professor, e eu odeio fazer isso de coração, e ao mesmo tempo é viciante, você não tem ideia do quanto o poder vicia, corrompe, e você ali com a caneta na mão, e eu já chantageiei a lona, eu tenho caneta na mão, não que eu fiz de maneira grosseira, tá abrindo, é meio sério, só para o aluno calar a boca, e olha cara, você coloca no seu lugar, você coloca no seu lugar, eu não vou fazer isso, mas eu poderia fazer isso, eu não quero fazer isso, eu fico falando, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, está me forçando a querer fazer uma coisa, que eu não quero fazer, eu não vou levar você para a diretoria, eu não vou tirar, de dar punição, eu não vou te dar suspensão, eu não vou te agredir, eu quero, eu não quero impor a você, uma coisa que eu sei que é violenta, mas você não coopera, entendeu, e isso é complicado, mas por que você quer que coopere professor, você está certo em questionar isso, você está certo em questionar isso, você está certo em questionar isso, Mas eu preciso exercer a minha função E dar aula pra esclarecer o destino de vocês Ou ao menos auxiliar alguém A pensar sobre o mundo Porque eu trabalho pra fazer isso E é horrível eu ficar parado Olhando pra parede Porque todo mundo faz o que quer E eu não faço nada E eu não posso controlar a classe É horrível o inferno e vida E isso acontece hoje Eu não quero impor Mas ao mesmo tempo eu não posso Ferrar com as pessoas E ao mesmo tempo eu não tenho controle E as pessoas são livres E eu não quero Meu Deus do céu É só um inferno e vida Eu tô debatendo isso aqui a cara Mas é queima assim Me queima profundamente esse negócio É um conflito constante Constante Todo santo dia tenho isso Toda santa aula tenho isso Tem classe que é tranquila Mas tem classe que Meu Deus do céu Cara do céu Que foda E a bosta que eu fiz hoje também Meu Não dá mano Não dá Vou beber água Não dá cara Se eu pensar Amplo aspecto Amplo aspecto Aspecto Não sei Eu vou ver que eu tô impondo Os outros um monte de coisa Por vontade Ou por negligência Ou por tabela Tem o negócio de fazer Coisas más Sem querer por tabela Então Eu tô sem querer Às vezes por causa De imporem a mim Compreendo a hierarquia E impõe a mim Eu sou imposto E eu acabo impondo Aos outros É uma transmissão Da violência Nojento também Entre outras coisas Que é acabar Efetivando algum tipo De ato de vontade Seu individual Acaba limitando O outro também Mas é um limite De diálogo É um limite Onde o debate É um tanto É enfático Dogmático Como eu falei na aula Na escola Eu sou dogmático Mas sou dogmático Inclusivo Você pode debater comigo Mas eu tenho que ser professor Tenho que ser dogmático Senão eu não faço A minha carreira Senão eu não faço A minha pública Não dá Eu sou inclusivo Mas não dá Pra mim não fazer Entendeu Isso que é o foda Mas a frase é Não imponha aos outros O que você mesmo não deseja Moral da história As suas ações Têm responsabilidade Você tem que tomar Responsabilidade Pela sua força Você tem força Se você tem força De colocar o outro Em uma situação Que você percebe Que se você estivesse Nessa situação Que você não estaria gostando Tipo quando você está Encarcerado Numa cela Ou Preso Por uma chave De pescoço Ou Por violências físicas Ou com carências Das mais diversas Como uma carência Sexual Afetiva Ou financeira Alimentar Nutricional Entre outras coisas Se você tem o poder De impor no outro A carência E tornar o outro Um enfraquecido Desempoderado Não faça isso Não faça isso Não use essa autoridade Pra tornar a vida Do outro um inferno Pra tornar o outro Um sofredor Não cause sofrimento Nos outros Você não deseja isso Pra você Então não faça isso Nos outros Dor Qualquer tipo de dor Física, mental Psicológica Intelectual Não cause nos outros Sabe Eu debato Eu sei que filosofia É complicado Eu tenho que ficar Debatendo coisas Ideias e tal E ideias machucam Ideias cortam O fundo na carne Corta Muito Mas a ideia É pra debate Então tem toda Uma metodologia Metodologia É aberto Não é por maldade Metodologia É simplesmente Investigativa Eu não quero impor O meu intelecto Impor a minha moral Impor a minha verdade Eu estou debatendo Estou falando Me questione Isso aqui é uma teoria Eu estou elaborando Um pensamento Me questione Por favor Quebre a minha verdade Me arrebenta Por favor Não fica passivo Dócil Entendeu? Não quero impor A minha realidade Em direção a você Eu quero que você Entenda A sua perspectiva De realidade E como a minha É diversa Mas pode Quadunar Dialogar Conviver E coexistir Eu não estou Impondo a minha Contra você Eu não quero isso Eu evito isso ao máximo Isso é uma coisa Muito pessoal minha Essa frase Pega muito em mim Entendeu? Eu não quero Quanto é que eu sou tão Mas tão Porra louca Nem vou falar isso Mas Nas relações familiares Eu sou tão porra louca Que eu dou liberdade tal Para as pessoas que estão ao redor Irmão Mãe Eu dou uma liberdade tal Para eles fazerem o que eles quiserem Eu não meto o dedo Eu não falo nada Meu irmão faz o que ele quiser Minha mãe faz o que ela quiser Que eu estou ali Só de observador Se você precisar de ajuda Eu ajudo Mas mano Eu não vou interferir Eu não vou impor A minha ordem A minha moral A minha regra sobre você Você é livre E a liberdade que você tem Me machuca Mas você é livre Eu tento fazer a mesma coisa Com os alunos Mas aí como a circunstância É um pouco complexa Onde Parcela da classe Quer dar aula Eu também quero dar o conteúdo Eu quero ensinar coisas úteis Então eu tenho um ego Um ego acadêmico Um monte de problemas Então eu acabo impondo Um pouco Eu imponho Não é como se eu fosse Sei lá Entrar lá Bater o ponto Virar as costas Para os alunos E ir embora Aí ferrava também Eu ia ser demitido Então aquele esquema De transferência de imposição Se você garante Garante não É empoderado Com a habilidade Com a força Com o poder específico Hierárquico Chamado professor Você tem uma função A cumprir E essa função Em parte É sim Ensinar os alunos Que há em si Coagí-los Ou entre aspas Doutriná-los Ou entre aspas Adestrá-los Essas coisas todas Isso é parte Da função Do professor E é impossível Praticamente Um professor Não fazer isso Porque ele tem Que dar aula Que tipo de aula Seria um professor Absolutamente neutro Ou horizontal Plenamente Seria uma aula Onde os alunos Pudessem criar O conteúdo da aula E não aprender Com o professor Porque o professor Não está ali ensinando Nada Ele está Debatendo É como se eu tivesse Uma conversa de barco Com os alunos E eles Dessem os ensinamentos Dele Ou dessem os meus Dá para ter aula Sim Dá E eu tento Aula neutra Aula sem Sem hierarquia nenhuma Onde os alunos Dão os debates deles Ideias dele Eu dou as minhas As minhas Tem outras fontes Tem outras complexidades Vem de outros lugares Tem outras consequências Eu sou crítico De certos modos Que eles não são Eles têm ideias outras Mas eu nunca cheguei Para o aluno E falo Não pode ser católico Católico terrado Ou evangélico Não pode ser Capitalista Não pode ser canibal Não pode ser nazista Eu nunca falo isso Eu tenho alunos Que são violentos Alunos que são Tem umas ideias tortas Eu falo Mano Eu rio Entendeu Eu explico Cara Você pode ser isso Mas calma Olha para o mundo Observa ao redor Vai devagar Entendeu Mas eu não vou Negar você Humilhar você Excluir você Porque você é diverso Você pode dormir Na minha aula Cara Tá Hoje Eu não deixei Vou sair da aula Porque eu estava Criando uma regra ali No caso Fui um bosta Hoje Porque eu não deixei O aluno Sai da sala Mas aqui era Uma situação Também Que Cara Já ia sair Dez segundinhos Pera aí Já está todo mundo Saindo Calma Porque você forçou Uma passagem Não precisa Impor a sua vontade Em mim Não precisa Entendeu Se você fosse Um policial Um médico Um segurança E o cara Falasse Você já vai entrar Você já vai entrar Tipo Mesma coisa Que você chegar No caixa Do supermercado Em vez de você Esperar a sua vez Na fila Você tropela O cara O cliente Joga seus produtos Na frente da moça E fala Atendi eu Projetário Não é assim que funciona Ou nos correios Eu estou lá Na fila da lotérica Aí eu vou lá E corto a fila inteira Arrebento com todo mundo Fala Agora é minha vez Cara Não é assim que a fila funciona Calma Todo mundo tem a sua vez Entendeu Não tem que atropelar Não tem que impor A sua vontade Você não ia gostar De estar na fila E alguém cortar a sua fila Você passando pra trás Você não ia gostar De estar na fila do supermercado E alguém passar a perna em você E falar Não Agora é minha vez Você é atendido Você que se foda Não é assim que funciona Não impõe aos outros A pessoa não deseja Que acontecesse com você mesmo Isso do supermercado É o que aconteceu hoje É o exemplo do aluno Apressadinho Me empurrar Pra fora da sala Forçar a passagem E é nojento Mas é nojento E o que eu fiz Foi repulsivo também Por isso que eu grudei ele Pelo colarinho E joguei na parede Foi repulso Foi totalmente impulsivo O que eu fiz Eu não pensei Eu fui pro reflexo Eu travei ele Porque ele não devia sair Eu pensei Não tem que sair Não pode sair Não pode sair É proibido E é o proibido Que ficou na minha mente Em um segundo Esse segundo moveu Meu corpo E meu corpo Entre aspas Atentou contra a liberdade Dele Do corpo dele Porque eu Prendi mesmo com força Fiz um Círculo ali com ele E joguei na parede Sem querer Joguei na parede também E falei pra ele respeitar Respeito o professor E ele ficou puto Pra cara Quase me socou Mas enfim Calma cara Calma Eu vou explicar O que eu falei agora Pra ele Na semana que vem Entendeu Eu vou jogar na cara dele Olha Se você estivesse na fila Da lotérica Se você estivesse na fila Do açougue Se você estivesse na fila Do supermercado Não é assim Não é assim que as coisas Funcionam Todo mundo é sua vez Calma Calma E vou pedir desculpas Porque eu fiz bosta É foda isso É foda isso É uma situação Complicada Complicada E é a mesma coisa Que da frase Que não impõe aos outros O mesmo que você não deseja Você não quer que as pessoas Se machuquem Ou te impeçam a liberdade Ou oprimam a sua dignidade humana Ou te humilhem Por tabela Eu meio que humilhei ele sem querer Porque eu fiz isso no corredor Na sede da escola Todo mundo estava lá Literalmente Eu acabei humilhando ele indiretamente Não era ideia Mas foi imediato Foi instintivo É para impor a sua vontade Não imponha Não é só vontade física É vontade intelectual É vontade moral É vontade existencial Não é para impor Aí você pensa Mas humanos não impõem a vontade deles Com os outros animais Como por exemplo Escravizar as galinhas Os borcos Os bois Os cachorros Os animais domésticos As plantas A gente não escraviza eles Para ser animais de estimação Animais domesticados Sim É impor a vontade humana Sim Você queria ser animal domesticado Não Entendeu Ser humano é hipócrita E corrompido até a raiz É Porque ele faz isso Com o meio ambiente Ah Vou impor a esse rio aqui A O percurso que eu desejo Porque vou canalizar o rio Vou canalizar o rio Você gostaria que a sua realidade Fosse canalizada Que você pudesse correr Apenas num fluxo determinado Você pudesse dar Sua casa Para Trabalho Trabalho para casa Apenas para uma rota E nunca pudesse Sair dessa rota E não pudesse ir para o cinema E não pudesse Sei lá Ir para o bar Você ia gostar disso Por que o rio vai gostar disso Por que as vacas As galinhas E os porcos Gostam disso Será que eles gostam mesmo De serem Humilhados Controlados Agredidos Escravizados Sim Escravizados Impostos Uma vontade humana Sobre eles Então esse é um ponto também Humanos eles efetivam Essa vontade Contra outros seres Inferios Inferios não Mais frágeis Mais Diversos Que não tem as mesmas Capacidades de defesa Resistência Ou adaptação Que não são inferiores São plenos Mas são diversos Esses outros seres Eles estão sofrendo A pressão E a subjugo Da humanidade Ponto final E a humanidade Quando ela impõe Por exemplo Que você seja alfabetizado E vá para a escola Ou a humanidade Quando ela impõe Que você tem que trabalhar Oito horas por dia E a humanidade Quando ela impõe Que você tem que Comprar coisas Com certo preço Não é uma imposição É uma imposição Sempre é uma imposição É um acordo Um contrato E uma imposição também É as duas coisas É a zona cinza É entre aspas Ditadura Entre aspas Liberdade Sim Você vai pagar Pelo que você compra Não pode roubar Sim Você vai trabalhar Para poder pagar Pelo que você compra Sim Você vai estudar Para poder trabalhar Para poder pagar Pelo que você compra Então é um tecido É um sistema Um sistema De relações sociais Que tem Imposições Fatácitas Imposições sutis Impressões E opressões Violências E violências E é por isso Que eu reconheço Nos alunos Um grande Amigo Porque eles estão Sobrando violência Eu não vejo eles como Sei lá Escolhas Eles estão presos ali Sala de aula É uma cadeia Entendeu Entre outras coisas Eu tenho vários Conflitos com isso Vários conflitos Vocês percebem isso Quando eu dou aula E quando eu dou aula Aqui no caso No centro de mídia Na sala de aula É mais difícil de falar Essas coisas Mas aqui eu falo Com mais frequência O tempo inteiro Porque as frases Também ajudam a falar A refletir sobre isso Eu acabo enviesando As frases um pouco Mas tudo bem também Então Essa é a lógica Estou impondo aos alunos Uma conduta Uma regra Um comportamento Que É um Parte um convite E parte um controle Não tem como fugir Do controle É uma coerção Estou sendo capataz Eu falei na sala de aula Eu sou o capataz De vocês Corta na mão Eu odeio isso Eu odeio isso E eu odeio o que eu fiz hoje Eu preciso rever O que eu fiz agora E pedir desculpa Para o moleque Falar para ele Que ele também Me deve desculpa É claro Porque ele fez ferrado Mas É Na situação de respeito social Ele fez ferrado Eu também fiz besteira A gente tem que entrar No acordo Não é assim que funcionam As coisas Presta atenção Não é assim que funcionam As coisas Entendeu Vai com calma Você não pode me empurrar Desse jeito Eu sei que falei Bosta para você Do que você Você estava Mexendo com a mina Também não era adequado Mexer com a mina Falei que você estava Com a testa Estrutura na alta Fiz bosta Falei demais Mas não é assim Que a banda toca Acertar as pontas Com o jovem Depois Não é um brilhante Aluno também É um moleque normal Agressivo Lógico Para ver o corpo Óbvio Na frase do dia Foi essas duas Caras Essas duas E acabo por aqui Agora fica de plantão Para as dúvidas Dos alunos E tem muito mais Que falar Eu vou fazer O desdobramento Aqui Debate Fixação de conteúdo E interação Em relação As aulas De letiva Eu vou colar Aqui daqui a pouco A plaquinha do plantão E eu vou ficar Aqui mais 40 minutos Com vocês Esperando se mandarem dúvidas E perdão Por misturar minha vida Misturar relatos Com as frases Mas acho que ajuda A embasar as frases Porque é uma coisa Mais tátil Uma coisa de exemplo Mesmo Uma coisa mais palpável Exemplo da fila É muito bom Exemplo da fila de pão Da fila de pão Da fila da feira Da fila do supermercado Da fila da lotérica Faz tudo sentido Você não tem que impor A sua vontade aos outros Tem que esperar a sua vez E ele até a vez dele Cinco segundinhos Ele saia da sala Cinco segundinhos No máximo Mas não é assim Que funciona na cabeça dele Vou conversar isso com ele Mesmo que ele seja Dificílimo Se liga Mas enfim É a vida É isso galera Obrigadão Até mais Até a próxima Falou E é isso pessoas Por estar aqui OBS também Youtube Valeu galera Perdão aí Pela múria Lavar de roupa suja de novo Ai cara Estresse Estou estressado pra caralho Eu estou mal Porque eu me sinto mal Fazendo o que eu faço Eu não me sinto nada bem Eu me sinto muito culpado Muito culpado E ao mesmo tempo Muito puto também Porque é uma situação Incômoda Sabe Eu estou muito irritado Atrapalha um pouco Também a aula Pensar Faz parte Enfim Então estou indo aí Pessoas Até mais Até a próxima aula Obrigadão pela presença E semana que vem Continua com a aula de letiva De Confúcio E de Seneca Também no 2A Então valeus aí Até mais galera Tchau